Ela partiu, o outro mais voltou, o outro mais voltou Ela sumiu, o outro mais voltou Ela partiu, partiu, o outro mais voltou Ela sumiu, o outro mais voltou, o outro mais voltou Se souber o que ela foi, diga-me, eu vou roxar Se souber o que ela foi, esse é o nome, deu uma dica, uma pistazica Ela partiu, partiu, o outro mais voltou Ela partiu, partiu, nunca mais voltou Ela partiu, partiu, nunca mais voltou